Convidamos o diretor de base representando o presidente Luiz Fernando Teixeira e o seu filho Tiago Teixeira para fazer parte da mesa, é o campeão da 47ª Copa São Paulo do Rio de Janeiro Convidamos o nosso amigo Osmar Lucindo, diretor de base do Goiás Convidamos também o Coronel Francisco Espíola, representando a equipe do Mauro Pente do Acme Chamamos também o Leonardo Queiroz Supervisor do ABC de Natal Aplausos 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 e veio do dia 31 envolvido no evento, na 47ª Copa São Paulo. Dando a abertura, cadê o menino do evento? Então só para apresentar enquanto o pessoal chega, vamos dar uma ilustrada mais uma vez, a cidade recebe a Copa São Paulo, que é conjuro, e para nós todos aqui, principalmente nós que somos professores de escolinha, agradecemos porque a gente tem muitos meninos, desde 1985 já participava e hoje a gente está vendo uma renovação. Parabéns ao bafó, que ainda o terceiro jardel, que é a quarta, e outros meninos que tiveram aqui. Obrigado. 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 Olá, professor, agora essa aqui é da W.O. Olá, pessoal, para a abertura, vamos convidar, representando aos clubes que estão aqui na cidade, a gente tem a honra de receber os clubes, representando aos clubes, o coronel Francisco Espírita, do Galvez, por favor. Boa tarde a todos, quase boa noite, 18 horas, é um prazer, aqui representando os clubes, o Galvez veio lá do estado do Acre, participar pela primeira vez desta grande competição, e nós estamos com uma expectativa boa, é uma estreia para nós em todos os sentidos. Tem que conhecer aqui a cidade, gostei, tem que dar uns autos por aí, muito boa, e a recepção aqui da organização também é muito boa, o que agradece aí, viu, parabéns à organização, tudo funcionando no carro mesmo, a gente esperava, a gente estava crescendo, a gente espera que até o final seja assim, que a gente continue gostando da competição, e quem sabe a gente até gosta da competição e continue aí, até o dia 25, né, quem sabe, né, estamos aí, a gente vem começando nisso, acredito que todas as outras equipes que estão também, vieram começando, chegaram no dia 25, até o final, e nós também viemos com esse sonho. Vamos fazer para todo mundo aqui, então, pegar o convivimento rápido, o pessoal do Natal. Boa tarde, agradecer ao pessoal da organização, a recepção com a gente, e desejar uma boa oportunidade a todos os atletas, e que vençam o melhor nas faculdades. Alô, chefe. Boa noite, meu nome é Osmar, sou diretor da base do Goiás Sport Club, e quero parabenizar muito a organização da Federação Paulista, Prefeitura de São Bernardo, pela organização dessa chapa tão importante. E dizer que essa Copa São Paulo, o Goiás vem participando já há muitos anos, é o maior torneio, o maior campeonato do mundo de futebol de baixa. São 112 equipes, né, se pegar uma média de 25 atletas inscritos por equipe, né, que estão participando, dá aproximadamente 2.500 atletas. Então, assim, vejo que tem vários representantes dos atletas, dos clubes, né, Então, é que vocês realmente tenham muito sucesso, trabalhem bem, porque vocês, hoje, o que está tendo mais importante no futebol do mundo é a Copa São Paulo. E o Goiás se sente muito honrado em estar participando, né. As conquistas, elas são consequências, o mais importante do trabalho de base é a formação, a gente tem a consciência disso, né. Então, assim, a gente quer parabenizar muito, desejar sucesso, bom trabalho a todos, e da nossa parte a gente vai estar vivo procurando colaborar. O nosso diretor de base, o mais novo, vem trazer nada. A juventude devolve o nosso bem de água. Boa noite, eu queria agradecer a presença do ABC, do Alves, do Goiás, desejar boas-vindas aqui na nossa cidade, o senhor Bergato também é o time sede aqui. Eu vejo esse grupo um grupo muito forte, muito difícil de passar. Para todos os nossos quartos, vai ser muito complicado. Então, temos um excelente campeonato. Sejam bem-vindos, caras que estão sendo recatados aqui, como nós estamos. Agradecer a todos da prefeitura que deixaram esse 15 de ano, esse início de ano aí, perderam muitas vezes o final de ano com a família, trataram realizando essa festa, esse campeonato pra gente. Obrigado a todos. E boa sorte pra nós. Representando o município de São Bernardo Bando, a nossa diretora árbitra, uma das primeiras árbitras do Tebó de São Paulo, a nossa diretora Cleide Lógico. Boa tarde, é um prazer enorme receber. Agradecemos, em nome da Secretaria do Esporte, já vem do nosso secretário, que está de férias, acabou, só reclamar a semana com a gente, com certeza, a partir da semana rodando, ele ainda vai estar praticando a compra. Agradecer a presença da Gil, da Coutinho, Jorge, que é o nosso representante, não sou mal reivindicado, não sou mal reivindicado, não sou mal reivindicado, não sou mal reivindicado, a não ser para você de mental, tomando com você para ter uma boa viagem. fechou-me de avião, com a pessoa, chegaram tarde, não passaram o reivindicado, espero que a cidade esteja recebida de vocês, não, 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 talvez, acho que o aluno é uma equipe tão orgulhosa, eu acho, mas que tomara que a estreia de vocês seja uma estreia bem sucedida, que seja muito bem recebida, que a competição seja tudo aquilo que eles venham a esperar, ao Goiás, que é um grupo de atribuições, que é o povo brasileiro, vocês chegarem hoje, não é, hoje, eu sei, ao nosso soberano, se Deus quiser, vai fazer uma grande competição, então, assim, em nome da Secretaria, do nosso Prefeito Marinho, que vocês sejam muito bem recebidos, que a gente possa estar tomando, para vocês nessas semanas, que vem pela frente aí, é uma ótima recepção, nós estamos em grupo, está totalmente à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, qualquer situação, qualquer necessidade maior, a gente está lá à disposição, na Secretaria dos Esportes, na questão médica, a gente, contou um sistema de, de atendimento, e, se Deus quiser, assim, espero que não haja nenhum problema físico, que assim, que se diminuírem, nenhum desse dente, para que a gente não precise, utilizar o solucionamento de nada, na questão médica, mas, se houver, a gente tem aí, uma função de atendimento, e a organização de tarefas, ou de tal, de prontidão, a respeito do dia, o que as partes, que vão estar atorrendo. Então, no mais, que a gente possa, ter uma grande competição, que vocês possam, cada um desses meninos, seriam atingidos, e, de vocês, porque, na verdade, nesse momento, é que apareça, o futebol de cada um de vocês, desde que eles possam, através da Copa São Paulo, ter o sucesso, que cada um, que vocês desejam. Então, assim, que não haja nenhum, nenhum incidente, que vocês possam, fazer uma grande Copa, e que vocês possam, ter o sucesso, que vocês estão, que vocês estão esperando. Tá bom? O resto, fica por conta, o sucesso, que é, de cada um, de cada um. Sucesso para vocês, tá bom? Bom jogo amanhã, tá? É mais um bom jogo, para todo mundo. Aplausos. 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 Está aberta, a quarentena sêntima, Copa São Paulo, de futebol júriões. Agora, vocês podem dar vontade, de fazer as fotos, para lá, esse vídeo, tô brincando, o pessoal da mesa. Aplausos.